Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, vamos continuando aqui Essa saga desse game que tá maravilhoso Eu vi um negócio piscando ali em cima, mas deve ter uma outra forma de pegar ali, que não é por aqui Vamos ver se tem uma voltinha, alguma coisa aqui, ó Pera aí, fia, que eu vou... deixa eu ver, não dá pra subir por aqui Tá, vamos Aí, fia Muito bom Aproveita pra pegar o tesourinho que eu vi que tava brilhando aqui, ó Olha o efeito dessa água Caramba, ela é ligeira, hein Pera aí que eu tô... deixa eu ver ali Tô dando uma olhadinha só, rapaz, tá muito... o efeito da água aqui, muito show, né Pera aí, fia, o que que você quer? Nossa, ele te contou qual é a desse lugar? Sim Herald Avery, 400 milhões, 12 fundadores, centenas de quilômetros, algo do tipo É, acho que isso resume bem Eu tive tempo de sobra no voo Nossa, isso é um elevador? É o que parece, o Avery recrutou os melhores engenheiros da época Deve ter usado pra levar os suprimentos rio assim É, é bem provável Dá uma olhadinha aqui O que é isso? É marca de sangue? É barro, né Tô dando uma olhadinha se não tem nada escondido por aqui Aparentemente não Caramba Era por lá mesmo Ê Ali tá seu carro Só tem que chegar até lá E aí, o que você acha? Qual o caminho? Vamos dar uma olhada Cuidado pra não escorregar ali Descer tudo de novo Vamos ver aqui Não tem algum lugar pra subir Aparentemente não Nossa, caralho Os efeitos visuais do game São fandives de Cuvan Tide Por aqui ele não vai subir Outra subida Ali, ó Opa, opa, opa Acho que por ali tem outra subida Deve ter alguma coisa por aqui Vamos lá Eu posso te dar um impulso Ótimo Nossa Sobe, fia Caminho aonde? É, eu tô achando que eu tenho que subir aqui Aparentemente eu tinha visto um caminho Por aqui Nossa E trazer pra cá Isso Vai, puxa Acho que já deu Não Não deu Vou puxar um pouquinho mais Pra cá Aí Agora deu Calma Até dá Vai Aí Aí Belo salto Nada mal, hein Vamos aqui Pô, eu vi um negócio brilhante ali Sim, sim, beleza Não, não, não... por lado, por lado Eu tenho o desgaste do tempo. Vai saber se isso se quer já virou. Subindo. Próximo darão tem rodas comigo. Pensar que isso ainda funciona é incrível. Vai falar? Vai, mas por onde que eu vou? Aqui. Nossa! Que susto, mano! Achei que ele ia cair. É, mas eu vou ter que... Pelo outro lado mesmo. Eu tenho que subir um pouco mais pra pegar ali nos... Vai, filho! Eee... Acho que eu tenho que pular ali. Cê é doido? Tira! Nossa! Meu amigo Charles Bronson! Atira, atira! Caramba! Caramba! Pô, tem um tesouro ali embaixo, ó. Não sei como que eu pego. Isso tudo é movido pela roda hidráulica ali embaixo. É despeito em tanto pra um bando de piratas. Ai, caraca! Peraí! Conversar com ela? Não! Aí! Peraí! 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 Vamos, querido! ? Acho que eu não fiz uma boa coisa... Ainda bem que tem uma graminha aqui. Solta! Aí! Caramba! Calma! Show! Toma! Toma! Não! Não! Ufa! Não! 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 Pega a alta! Pega a alta! Êêêê! Pode valer a pena! Vamos ver se tem mais munição. Eita! Pega a alta! Pega a alta! Pega a alta! Pega a alta! Pega essa saída aqui? Não! Não é por aqui! Não! Aqui não é! Cara, por onde que eu vou sair com esse carro? Será que é por aqui? Isso é doido Então vamos subir, é fácil, né? Facinho Calma aí, galera, que eu tô procurando aqui um caminho Mas parece que eu tô achando Muita hora nessa calma Sensacional, cara Com certeza um dos melhores games que eu já joguei na minha vida Ei, mate Vamos ver aqui, deixa eu ver Isso aqui, põe o carro aqui, será? Não Barrezinha Tá, vamos dar uma olhada Prendeu Peraí, então Pegar o gancho aqui Vamos descobrir Vamos ver o que que vai rolar aqui Peraí Peraí, eu vou fazer o seguinte Eu vou soltar Eu acho que eu tenho que colocar mais de frente ali Eu vou colocar o carro mais de frente Vou ver se eu consigo Vou ver se eu consigo Fazer Não Não É o guincho, viu? Pega o guincho Aí É, não deu muito certo não Não Rapaz Rapaz É dose Vamos lá Vamos lá Não, pro outro lado Agora vamos tentar usar ali embaixo Então Eita Eita Peraí Peraí Peraí, vamos acertar o carro aqui também Porque tem umas marcas ali na Na Opa, opa, opa Aí Tem umas marcas ali, ó Isso Isso Aqui Aí Onde? Acho que vai ter que esperar ela subir aqui Ok Não Vai 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 Aqui Show Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui fora Teve uma atualização agora recente Eu não sei o que foi consertado nessa atualização Essential Mas era pequena Era 74 Megas Só Foram poucos bugs que eu vi nesse game até agora Pouquíssimos Ele já crashou umas duas vezes o game É... Mas aí tem uma coisinha ou outra Nossa câmera que fica meio... Nossa, vou ter que pular ali Nossa, como que eu vou fazer aqui? Não, tem que subir mesmo Ele não pula ali Sobe na madeira aí, filho Não, não, não Aqui, aqui Aí, às vezes tem esses pobraminhinhos aí Deixa eu só vir mais pra beiradinha que eu acho que eu vou ter que pular ali Tô achando, né? Tomara que seja isso mesmo Ai, 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 ai Deixa eu ver se entrar por aqui mesmo Desce, filho Não, aí Sobe Isso, 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 isso Ele não sobe não, né? Eu vou soltar o guincho agora Ok É uma boa Lá vamos nós O que tem que fazer aqui agora? Ai, 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 ai Sobe, sobe, sobe O que tem que fazer aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver se ele sobe aqui Talvez eu tenha que Não Nossa Ó, agora ele tá indo rápido Por que ele não vai assim sempre? Tem que fazer aqui Tem que subir Beleza Beleza Opa A mulher é brava, bicho Tá bem Pronto Nossa Deu nem tempo Aí Esse é um bug Ele se enfiou Dentro da terra Ali Vou tentar ser mais rápido Olha o filho da mãe Caraca, velho Tentra subir aqui Por trás Nossa O cara caiu bonito Nossa Pega arma Pega a bala Pega a bala Pega a bala Pega a bala Nossa Esse cara aqui Agora tá chato Esse dozeiro aí Quieta aí Rapaz E agora De onde que eu vou? Quem sou eu? Vamos lá Então Eu não sei pra onde Eu tenho que ir Agora Galera Olha que coisa Que lança Oh Eu tô querendo derrubar Ai Caraca Acho que eu não tô Ai Tomara que eu não Que dê tempo Bora Você dirige Tem certeza? Você tá indo bem Depois de tudo Preciso descansar É Definitivamente Merecido Então Tava pensando Toda essa engenharia E arquitetura Não são baratas Você acha que sobrou Algum tesouro? A gente tava pensando Nisso Opa Cuidado Vixi Esse carrinho aqui Eu te falar É violento É É Carro É Barco Peraí Voltou a controlar Nada Ele tá travado Aqui Não vai Agora foi Peraí Deixa eu Ir pra esse outro lado Aqui Pelo jeito Você não lembrou De trazer Outra muda De copos Lembrei Que bom Estão no avião Que ruim Aí Dá pra passar Pela comporta Peraí Eu vou ter que tirar O carro Daqui Primeiro Colocar Aqui De lado Vai Que né Por onde Que eu Subo Agora Não Aqui Não Sobe Aqui Não Sobe Aqui Não Sobe Bem Ela não Desceu Do carro Então É sinal Que Alguma Coisa Tem que Fazer Será Bater Não Aparentemente Não E se Eu Usar O carro Pra subir Em cima Será Que dá Certo Não Ele Pula É Ele Até Consegui Aqui Mas Não Foi Exatamente Isto Ah Tem ali Ó Peraí Tem aqui O caminhozinho Aqui E E Vai Ai! Tentar o outro... Por onde? Pra que ele pula aqui agora... Ah, tá! Vai ter um monte de água! Ainda bem que ela já ajeitou o carro ali, ó! Nossa! Essa lama... Eu vou dar a volta! Lama vermelha? Nunca vi isso, parece sangue! Acho que é pelo outro lado aqui... Acho que é pelo outro lado aqui... Ah, aqui mesmo! Caminhozinho! A subida é muito alta! Vamos ver aqui... Talvez dê pra eu subir por ali! Uma boa! Caraca! Tem que dar uns jumps ali mesmo? E segura! Conseguimos! Ah! Parece surpresa! Talvez um pouco! Vai que não vai... Ah, se segura! Subir pelas pedras fica mais fácil! E subir pelas pedras fica mais fácil! Caramba! Você tem que achar uns caminhos aqui... Complicados! Devo estar perdendo de achar uns tesouros, uns coisas aí... Mas não vou ficar procurando não! Pois eu tento! Agora conseguimos todos! O que significa que dá pra esperar algum desastre! A roda hidráulica funciona, é um bom sinal! Vamos ver aqui... Ei, me dá uma ajudinha aqui? Eu seguro! Vai pegar o carro! Vixe! Vai! 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 Eeeeeee Nossa que bonita O lance dos votos de casamento Na saúde e na doença É Na saúde e na doença Bora Certo Ok Olha, mesmo o que você fez que tá me protegendo Você não tem o direito de me tratar assim Não importa o que seja Você deveria vir até mim pra gente resolver o problema Juntos Em equipe Eu sei Eu sei mesmo, só que Eu, eu, eu Quer saber? A gente precisa focar Vamos deixar isso pra depois E é aproveitando essa deixa aí que eu vou encerrando esse vídeo aqui pessoal A gente deixa aí esse A continuação pra depois no próximo vídeo aí Espero que vocês estejam gostando aí Assim tanto quanto eu É um jogo que realmente Pra mim tá 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 sendo legal jogar e E ao mesmo tempo Um pouco triste né Vocês já sabem porque Que realmente o Might ia enlouquecer jogando esse jogo Ele era Gostava muito da franquia E se eu tô jogando hoje É por causa dele Só por causa dele mesmo Porque realmente eu não tinha nem coragem de comprar o jogo Mas pensando No quanto No quanto ele se divertiria jogando e quanto É Ele ficaria feliz em saber que eu joguei o jogo Eu acho que Valeu a pena